Fala galera pessoal no vídeo de hoje, eu estou indo para o shopping da minha cidade, eu vou jogar naquela máquina de iPhone Vou achar 50 conto lá, se vocês quiserem eu trago uma segunda parte, gastando 100 Eu tive uma ideia, na verdade eu não sei se vai dar certo, é só uma ideia mesmo Eu comprei esse laser, aqui vou acender para vocês verem, espere, 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 aqui Comprei esse laser e eu vou usar ele meio que como a mira de uma arma Eu vou colocar ele assim em cima do vidro e aí eu vou ter noção de até onde eu posso ir com a chave Quando a chave encostar no laser, eu solto, entendeu como é? Então é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu não sei se vou gravar tanta coisa lá Mas aí qualquer coisa eu volto e no final do vídeo eu explico para vocês o que aconteceu Então é isso, um beijo e fiquem com o vídeo Só está com a sua cabeça, peraí, vai É, peraí, na vida real sou mais bonito, peraí A gente foi pedir autorização, calma, aos seguranças Aos seguranças no caso, vou colocar um pedacinho dele falando Ele falou que não pode filmar, na verdade, em canto nenhum do shopping Ele falou que é meio que proibido, pode tirar foto Mas, mas, como é que ele vai saber que eu estou filmando? Tipo, se eu deixar ele com o celular e vir algum segurança, eu vou dizer que a gente estava tirando fotos Sim, vai Agora a gente vai ver o processo É ou não quer? Vou me dizer que eu quero Se ganhar a torno, o negócio vai atrapalhar Solta o soco Acabei de perder o dinheiro que eu ganhei o mês todinho A gente, tá tremendo, segura aqui Segura daqui A gente jogou 10 conto Você pode segurar do lado de cá Eita, vai trabalhar pra mim agora A gente vai comprar sorvete Daqui a pouco a gente volta e tenta mais uma vez com mais 10 reais A gente vai esperar um pouquinho A gente vai esperar um pouquinho, quando ele terminar Eu filmo pra vocês Eu vou tentar mais 3 chances Como vocês estão pagando Ele tenta uma e eu duas Eita O segurança que falou que a gente não podia gravar acabou de passar aqui Tá ali em pé Não dá medo de dar Tenta só subir só um pouquinho Eu acho Eu vou dar um prazer E Eu vou dar um prazer Ah Eu vou dar um prazer Pegar o beco agora pra casa O shopping já fechou Bom pessoal, eu tô voltando aqui pra finalizar o vídeo Como vocês viram, eu gostei 50 conto E não ganhei nada O que foi que eu fiz quando eu cheguei lá? Eu tinha 10 chances pra jogar Aí eu joguei 5 com o laser E 5 sem o laser E tipo, nas 5 que eu joguei com o laser A música de novo Nas 5 que eu joguei com o laser Chegou bem pertinho E nas 5 que eu joguei sem 2 chegaram perto E 3 ficaram bem distantes Então Eu consegui perceber que com o laser Tem muito mais chance de você ganhar Porque você tem Sabe exatamente até onde você pode ir com a chave Então caso vocês gostem desse vídeo Eu trago uma segunda parte gastando sem conto Então é isso Um beijo Amo vocês E até o próximo vídeo Tchau